Já era noite quando o corpo de bombeiros recebeu o chamado de socorro. Mãe e filho estavam nesta residência, onde a família mora, localizada na rua São Paulo, no centro de Campo Mourão. Quando o marido chegou em casa, encontrou a esposa, identificada como Isabel dos Santos Farmer, de 46 anos, já morta. Segundo relatos, quando o marido entrou na garagem para guardar o veículo, encontrou a mulher com uma corda no pescoço e pendurada. O marido correu para o quarto do filho de 8 anos e encontrou a criança morta embaixo de um edredom com hematomas no pescoço. Os bombeiros chegaram na residência, mas nada puderam fazer. Mãe e filho já estavam sem vida. Aos poucos, conhecidos e vizinhos chegavam na residência para acompanhar o caso. A família abalada não permitiu a proximidade das equipes de reportagem. De acordo com relatos, o filho especial era autista. O marido não soube informar o que teria acontecido, já que ele tinha ficado fora de casa durante todo o dia. A polícia militar e polícia civil trabalhavam em busca de provas que pudesse esclarecer o crime. Policiais inicialmente trabalham com a hipótese de homicídio, seguido por suicídio. A mulher deixou dois bilhetes, um deles com o telefone da polícia, e 11 horas, o horário do possível crime. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Campo Mourão. Infelizmente, por volta das oito da noite, a gente recebeu a ligação de um possível suicídio. Chegando no local, a gente já se deparou com uma vítima, uma mulher enforcada na garagem da sua residência. E adentrando a residência da mesma, a gente encontrou no quarto, que seria do filho dela, o filho também falecido em óbito ali, deitado e coberto na cama. Então, realmente, acabamos esperando a chegada criminalística no local para fazer todo o levantamento, periciar o local. E, supostamente, essa mulher teria enforcado o seu filho, retirado o filho da forca, colocado na cama, coberto ele, e, posteriormente, ela se enforcou, deixando apenas um bilhete para quem a encontrasse, que acionasse a polícia militar. A gente também se deparou com o marido da vítima, o pai da criança, que estava bastante transtornado. Mesmo aí, não é brasileiro, tivemos até uma dificuldade de conversação ali, que foi dirimida com a ajuda de um intérprete. Esse cidadão aí, proveniente da Inglaterra, morava há alguns anos aqui no Brasil com sua esposa, que é brasileira, e, entretanto, não relatou nenhuma situação de depressão na família, só relatou que não esperava isso, tinha saído ali para trabalhar, e, quando retornou em casa, se deparou com essa situação. Foi difícil, até o momento, levantar a motivação para esse fato trágico? Realmente, ali, a gente não teve nenhuma motivação do que levou ela a cometer esse suicídio. Até próximo ali, da onde ela se enforcou, a gente encontrou com uma faca, próximo ao corpo dela. Não tinha vestígio de sangue nem nada, estava próximo ali, junto com esse bilhete, pedindo para acionar as autoridades locais, para verificar lá. Verificou que a família tinha boas condições de vida também, então, nada que tivesse uma causa aparente ali da morte dos dois. As informações preliminares dão quanto que a criança era especial? A princípio, o pai, ali, através do intérpreto, relatou ali que a criança é uma criança especial, com um nível ali de autismo. Aí, o pai, transtornado, dificultou até a conversa com a polícia e não pôde, assim, mencionar se teria algum vestígio, alguma coisa, supostamente ela poderia ter cometido isso? Não, não foi possível. O que a gente só verificou que, realmente, primeiramente, quando a gente chegou no local, podia, a gente até acreditou que a criança tinha morrido envenenada ou alguma coisa do tipo. Após a polícia chegar, realmente, a gente constatou ali que no pescoço dela tinha uma marca bem grosseira, possivelmente, ali, da corda que ela utilizou para enforcamento. Então, tudo leva aquele que ela enforcou, tirou a vida do filho e depois cometeu suicídio. Exatamente. Isso foi por volta de umas 11 horas da manhã e o pai chegou em casa por volta das 20 horas. Na verdade, o pai só relatou que saiu em torno das 7 da manhã de casa e, quando retornou ali, próximo às 20 horas, encontrou. Então, não teve como apurar ali exatamente qual que foi o horário do cometimento desse crime. Bom, maiores informações sobre isso, a polícia civil, que deverá apurar os fatos e tentar encontrar aí algumas respostas para esse crime, né? Exato. A gente fez o isolamento, a contenção do local lá, até a chegada da perícia da polícia civil e que foi repassado posteriormente a ocorrência a eles. E aí A CIDADE NO BRASIL